Polícia Federal deflagra Operação Segurança Legal 7, que visa fiscalizar e combater a segurança clandestina. Quer saber mais? Então vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP. E hoje aqui acabou de sair uma notícia que a Polícia Federal acabou de deflagrar a Operação Segurança Legal 7, que visa ali combater a segurança clandestina em comércios, casos de show, vários locais onde a segurança privada é utilizada de forma irregular, indo contra ali a portaria 18045 de 2023. Bem, dessa vez foi utilizado mais de 500 policiais para essa missão, onde foram visitados ali mais de 449 estabelecimentos. Então vamos aqui na tela para ter informações completas sobre essa operação. A gente está aqui no site do próprio governo, né? Gov.com.br, onde saiu a notícia aqui, ó. PF deflagra Operação Segurança Legal 7. Cerca de 500 policiais federais realizaram fiscalização de combate a empresas clandestinas de segurança privada. Aqui nós temos algumas imagens aqui da Polícia Federal. Brasília, Distrito Federal. A Polícia Federal deflagra, nessa quinta-feira, 17 do 8, a Operação Segurança Legal 7 em todo o país, com o objetivo de encerrar a atividade de empresa que executam segurança privada sem autorização. Cerca de 502 policiais federais realizaram fiscalização de combate a empresas clandestinas de segurança privada. Está previsto a fiscalização de 449 estabelecimentos entre casas noturnas, comércios, condomínios e outros. Desde 2017, a Polícia Federal realiza essa operação com âmbito nacional, ordenada pela Divisão de Controle e Fiscalização de Segurança Privada e deflagrada pelas Delegacias de Controle de Segurança Privada, DELESP, nas capitais e pelas unidades de controle e vistoria nas delegacias descentralizadas. A contratação do Serviço Clandestino de Segurança Privada coloca em risco a integridade física de pessoas e o patrimônio de contratantes, já que os seguranças clandestinos não se submetem ao controle da Polícia Federal quanto aos seus antecedentes criminais, formação, adaptação física e psicológica. Além disso, as empresas clandestinas não observam os requisitos mínimos de funcionamentos previstos na legislação. No Brasil, somente empresas de segurança privada autorizadas pela Polícia Federal podem prestar o serviço e contratar vigilantes. Bem, essa operação da Polícia Federal já está no sétimo ano consecutivo, fazendo a fiscalização e fechando muitas empresas de segurança que prestam o serviço clandestino. Não só empresas de segurança, mas comércio em geral. Muitas pessoas, empresários, acabam adquirindo esse serviço, contratando um serviço irregular por falta de conhecimento e outros conhecendo e querendo burlar realmente o sistema, tentando evitar gastos com segurança privada. A gente sabe que segurança é coisa séria, tem que ser feita com responsabilidade e tem que respeitar a lei. Então, se você quer ter uma segurança privada na sua empresa, no seu comércio, onde quer que for, contrate segurança privada autorizada pela Polícia Federal para você não ter problemas futuros, ok? Eu me lembro, logo quando teve a primeira operação segurança legal, eu fui chamado para uma entrevista de uma grande empresa do setor de alimentícios, tá? E essa empresa, ela tinha tirado todos os vigilantes daquela empresa, tinha tirado todos os vigilantes e trabalhando apenas com fiscais de loja, tá? A vaga era para ser gerente e administrar todo esse serviço aí. Bem, a empresa já trabalhava com vigilante e passou a trabalhar somente com fiscal de loja fazendo o serviço de vigilante. Não é proibido as empresas super atacadistas aí ter fiscais de loja, porém, o serviço é diferenciado, não pode fazer abordagem, não pode fazer várias outras coisas que o vigilante pode. Então, se é uma empresa que tinha o serviço de vigilância patrimonial e passa a ter só fiscal de loja e mantém esse serviço, ela sabe o que ela está fazendo. Quando chegou na entrevista, eu fui questionado, né? Como gerente, que se eu sabia que eles estavam trabalhando ali com fiscais de loja e não estava trabalhando mais com vigilante. Se perguntou o que eu achava dessa situação, dessa troca, desse serviço. Eu disse para ele, olha, vocês estão contratando, estão com um serviço ilegal, tá? Que foge do que a portaria exige que se tem, que você tem que ter vigilante para fazer abordagem e outras coisas e vocês logo vão ter problemas devido a isso. Ah, mas a gente veio com um modelo que veio lá do Rio de Janeiro, várias empresas de todo o Brasil trabalham assim. Eu falei, eu sei, mas como gestor de segurança privada, eu tenho que alertar vocês que vocês estão fazendo errado. Resultado disso, eu não fui aprovado nessa entrevista, né? Talvez a minha sinceridade ali não agradou. Eu fui procurar outras coisas para mim fazer. Fui, trabalhei numa empresa de transporte de valores e como eu não passei nessa entrevista de gerente, trabalhando nessa empresa de transporte de valores, eu fui dar entrada na minha credencial para eu poder se credenciar para ser instrutor de segurança privada. Quando eu cheguei, já tinha passado já alguns meses, né? Quando eu cheguei lá, tinha um banner bonitão lá da Polícia Federal, dentro da Delespe, né? Onde eu fui entregar minha documentação. Tinha lá, Operação Segurança Legal, que visa ir contra, fiscalizar, fechar, tomar as providências contra essas empresas que contratam serviços clandestinos. Resultado, essa empresa que eu fiz a entrevista, ela também foi visitada e teve que se adaptar, ou seja, aquela instrução que eu dei para eles ali, aquela observação que eu fiz, estava correta. E o que eu falei que iria acontecer, aconteceu. Então, segurança é coisa séria. Mas as pessoas falam, ah, mas não tem fiscalização. Tem. Uma hora a fiscalização bate aí e se você não tiver amparado ali contratando uma empresa credenciada, você como empresa ali que está contratando esse serviço, pode se dar muito mal com isso. E você é profissional de segurança privada. Cuidado, trabalhar com empresa irregular e ilegal. Não trabalhe com segurança ilegal porque você pode se prejudicar com isso. Lembre-se, agora a portaria mudou. Tem o artigo 159 que agora você pode perder o seu certificado. Então, antes de você aceitar trabalhar para uma empresa que trabalha de forma errada, lembre-se disso, que o seu certificado você pode perder ele. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima!